Aqui é o estacionamento E aqui é a entrada Da gruta do Lago Azul Ontem não abriu Mas hoje está aberto, graças a Deus Somos do grupo 3 Aqui eu vou filmar as normas Só pode 15 visitantes por vez 305 ao dia Eu chamo Elson, tá? Eu vi turista, você é responsável por conduzir você Para a atividade Vou explicar bem rapidinho aqui como será É bem simples, tá? Umas regrinhas que o professor do Instituto da Liga Fala pra vocês dando um check-in Antes, gente, dá problema E faz parte do sistema de gestão de segurança, tá? Necessita das informações pessoais Você, vamos completos, principalmente Informação médica, tá? Não ouviu, por favor Não verso o contato de emergência no telefone Alguém que não esteja dentro da caverna Parece óbvio, mas sempre que coloca o outro, assim, tá? Não vai ajudar se o primeiro embate Aconteceu alguma coisa, né? Mas não é o ideal É mais por uma segurança mesmo Para os primeiros atendimentos Caso houver necessidade A gente dá de bem tranquilo É uma atividade de contemplação, tá? Só contemplar hoje a caverna lá Nosso passeio, ele inicia aqui Eu vou disponibilizar uma tanquinha pra vocês de cozinha Um pouquinho de cozinha mesmo Pra vocês utilizarem Porque o capacete é de uso compartilhado Então o problema de vocês Inclusive, os demais colegas Serão utilizados depois mesmo Utilizados com álcool É interessante que vocês coloquem Para as fotos, gente Quem quer sair de noite na foto Tá um escondidinho Mas a ideia é que não tenha contato direto Com o capacete mesmo, tá? Nós vamos caminhar nessa direção Não sei se vocês chegaram a ver Acho que não os outros grupos de vocês saíram, né? São 300 metros até o início da caverna Uma trilha comum, tranquila Sem degraus Então, um pouquinho, mas é pouca coisa Bem tranquilo lá pra gente caminhar na boca Quando um terreno de pedrinha Que nem de fora Na caverna são 300 degraus Pra gente descer aí Os meus 300 pra gente subir Nós desceríamos isso de uma forma Bem tranquila, tá? Pelo menos 4 horas Essas paradas são estratégicas Pra vocês tirarem fotos Receberem informações Quem quiser ouvir Alguma informação geológica Histórica da caverna Até a última plataforma Que fica mais ou menos 5, 6 metros no lado, tá? Um toque no lado É importante isso pra vocês E nessa direção A gente vai parando também De uma forma mais tranquila Porque nós subimos Um pouquinho mais forçado, tá? Quem não tem dimensão De quantos são os 300 degraus Do primeiro ao uso Dá um desnível de 60 metros São aproximadamente 20 andares Pra quem tá acostumado com o prédio, tá? Que quebrou o elevador Mesmo de subida Mais ou menos isso Mas a gente desce tão tranquilo Tirando fotos, gente Ou nessas paradas Tirando fotos Que é que vocês veem Foto no baixo, tá? Hum, ela pediu duas Cara, ela é muito inteligente Nem pensei nisso Ai, você pode me dar duas Pra eu imitar a amiguinha ali? Obrigada, viu? A gente bota o número de quem Mas vai ser de desesperada Não tem, tem que ter para ligar assim Então, não sei Não sei Não sei A gente não calou E esquenta pra caramba A gente ainda pode Filmar Vamos para a vatureira Vamos para... Ih, já foi muito sujo Que rápido Temos que subir 300 lances de escada agora Ah não, acho que não é essa ainda não Porque é dentro da gruta já a escada Os parques nacionais Que também desapropriou a área, tá? Bem no início, antes da constituição Em 82 foi desapropriado Mas em 2001 que virou um monumento natural São 270 hectares Esse tipo de unidade de conservação pode ser feito O uso sustentável dela Que no caso nós fazemos como ecoturismo Um turismo de forma sustentável São 305 pessoas a dia, tá? É o limite, a capacidade de carga Grupo de no máximo 15 Sempre acompanhado de um profissional a cada 20 minutos Então vocês podem ver que a cada 20 minutos Saiu um grupo No máximo um grupo Quatro grupos lá dentro da caverna, tá? Quando a gente estiver descendo Eu vou pedir para que vocês não gritem, tá gente? Óbvio que vocês podem conversar Mas quanto mais baixo a gente conversar Menos vibrações, tá? Dentro de uma área fechada A ideia é que a gente faça menos vibrações possíveis Beleza? E também fica legal É um passeio de contemplação A gente curte mais Sente a caverna, tá bom? E assim também não atrapalha os demais grupos Beleza? A grade, por curiosidade A fazenda, antes de ser desapropriada Ela foi tombada pelo IPHAN Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico e Natural E aí para conservar a área Esse patrimônio cênico Eles pegaram e fizeram a grade, tá? Hoje quem administra é a Prefeitura Municipal Mandar de Conservação E tem concedido a administração A Prefeitura Municipal Então aquela galera que atendeu vocês É um funcionário público, tá bom? O guia é prestador de serviço Ele roda em vários passeios aí Tá bom? Vamos descer? A rocha calcária é por causa da rocha calcária, tá bom? A geologia diz que a rocha calcária Ela é de origem biogênica Imaginem, sei lá, o planeta Terra 550, 600 milhões de anos atrás Um ser vivo que não tinha coluna vertebral A gente chama de vertebrado, tá? Se adaptando àquela atmosfera Com muito gás carbônico Criou uma carapaça de cálcio E com o fim da vida biológica Aquela carapaça ia decantando no fundo desse oceano E aí a gente já aprendeu muito na escola Que as movimentações das placas tectônicas, tal Esse relevo do fundo do oceano se elevou A gente tem uma ideia aí De 150, 60 milhões de anos atrás Onde duas placas continentais se chocarem Que a gente chama Placa de nascida do oceano pacífico aqui E foi a da América do Sul Esse choque levantou alguns morros, tá? Trompou Como se estivesse trompando Ele levou-se morros A gente fala que os andes surgiram nesse período O planalto da Bodoquena Que é onde vocês estão Que a gente chama de Serra da Bodoquena, né? Também surgiu nesse período Um morro erguido, gente Criou uma área vadosa Uma área vazia no meio dele Uma bolha, imaginem, tá? E aí, um pouquinho mais novo Num terceiro momento A gente fala aqui de 2 milhões de anos pra cá A gente chama de período quartenário Nós tivemos muitas variações climáticas Período de muitas chuvas Período de muita estiagem A era do gelo também Esses períodos que a gente conta, né? Então aquele lago é um lençol freático E a característica da rocha calcária Ela é ser solúvel em água ácida Água com muito gás carbônico Então a água da chuva tem CO2 Contato com a matéria orgânica em cima Em decomposição fica mais ácida ainda Então essa água ia entrando Levantando esse lençol freático Com muita acidez E ia dissolvendo esse salão dentro Dissolvendo até chegar mais ou menos Onde nós estamos, talvez o teto E talvez no período de pouca chuva O lago se retraiu novamente Não na altura que ele está hoje Talvez um pouco mais alto aqui em cima ainda Mas fragilizou o teto E aconteceu uma encasão Que é um desmoronamento Então a gruta, a abertura Formada, a caverna É de 1,8 milhões de anos pra cá Arredondando 2 milhões de anos pra cá, tá? Mas a origem da rocha A origem dos planaltos Do choque É muito antiga, tá? É uma gruta que vem Ela é viva, a gente diz Ela tem constante mudança Tanto que vocês estão vendo Espelhotemos Essas rochas pontubras, pontiagudas Que são estalactites, estalagmites Eu vou explicar ali embaixo Pra vocês pra gente descer mais um pouco Elas só surgiram depois da abertura da caverna Tá? Mineral Então ela entrou, dissolveu o carbonato de cálcio Que é o principal mineral da rocha calcário Aí a temperatura Surgiu no teto da caverna A temperatura mais alta Porque entra aqui a oxigenação, né? Ela se separa Ela deixa um anelzinho de mineral E goteja somente a água Na maioria das vezes, tá? Nem sempre é isso Então ela fica pontiaguda Basicamente por causa disso Porque ela, gravidade Ela vai liberando mineral Mineral, a gotinha vem na pontinha Demora um pouquinho E aí goteja Tá? Então geralmente A maioria das estalactites Que estão no teto Elas são oca dentro Parece um canudo mesmo Tá? Vocês vão ver ali embaixo Quando tem muita carbonato de cálcio A água tá muito ácida A quantidade de gotejamento é muito grande Acaba que Junto com a gotinha Vem um pouquinho de mineral também E aí forma o estalagmite Que é embaixo Aí devido a gravidade O impacto da gota no chão Faz com que ela Fica mais redonda Vocês podem perceber Que não tem nenhuma ponte aguda Embaixo assim, né? Quando elas se juntam Gente, ela forma columas Que nem aquela parte esquerda ali Então a tendência é que Talvez milhares de anos aqui A caverna se feche, entendeu? Assim como ela abriu Ela vai se fechar, né? A não ser que a gente tenha Alguma movimentação maior Nas placas, enfim Tá bom? Quanto tempo demora pra crescer? Um milímetro a cada ano A cada dez anos A cada vinte anos, né? É difícil falar, tá? Então imaginem Isso tem muitos anos mesmo, né? Olha, gente A gruta do lado azul Que linda A Bia tirando fotos Olha como é escuro, olha Porque focou em você agora Parece tipo preto atrás Acho que ele vai embora Ele vai de profundidade Mas logo ele deve pegar Alguma camada no horizonte Especificamente Então Tá vendo? Antes do escuro Tem aquela rocha na gruta Não tem? Aquela rocha Ela tá a mais de Vinte metros de profundidade Ali, ó Nas rochinhas mais próximas Aqui É oito metros fácil Não parece, né? Parece a perna ali Aham Que é tão claro, né? Chegamos na gruta São Miguel Que é o nosso segundo destino de hoje Aqui o estacionamento Gratuito Graças a Deus Dia se ajeitando Pra mais um passeio Solzinho saindo Céu azul Põe vários lugares Pra colar meu adesivo E eu não fiz a porra da dazia Bom dia Bom dia Tudo ótimo Vamos fazer a sua casa De tesourinho E eu pego em caminhão No negócio Seu horário é dez horas, né? Sim Cênhia de vocês Cênhia de número quatro Muito obrigada Só guarda um pouquinho Pra gente começar um passeio Tá ótimo Obrigada Olha que legal Aí aqui tem O painelzinho da gruta São Miguel Aí, gente Lembrando No post do blog Eu até coloquei Que era bom Levar Trazer, né? Tripé pras grutas Pra poder tirar foto Com baixa luminosidade Mas é proibido, tá? Em todas as duas grutas Que a gente foi É proibido Não pode levar o tripé Ainda bem que eu não trouxe Homem das cavernas Gruta São Miguel Aqui com o painelzinho Pra tirar foto Olha Olha os barulhinhos Dos bichos Gente Tem uma lá em cima No pontinho da árvore Tá vendo? Tô Escondidinha Gente Que coisa mais linda A gente nem precisou ir no buraco Pra ver Tem aquelas boasas De novo Tô Mas tá muito boasas Eu quero chegar Tja Vamos lá. Pode passar todo mundo junto mesmo? Tem certeza? Ui, Jesus! Vou tentar. Vou ter um de 10. Tem que ser mais de outro não, né? É que ficou mais firme. Toda hora eu vou olhar e eu tô filmando tipo mais o chão do que... Eita, tem outra! Uhul! Já fizemos arborismo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O processo mesmo, ela acaba soltando o somato, se ela está entrando pela sessenta aqui, mais ou menos de 20% ao 60% que tem que ter a camada do solo, descendo sobre ela essa água, com esse óleo que ela trazendo o seu carbonato, a inclinação, os sais minerais, vem calcitando devagarinho, essa parte lentamente é 0,013 minutos por ano, e de cada um ano ela parece um centímetro de solo, então remestrar-se bem pouquinho, porque nós também temos o período da seca e bonito também, então tem a época de 3 a 4 meses que não chove nada, vem o período da seca e tudo misturado, então realmente o próximo teste que fez o ano todo, o dia todo, ou um fluxo de água maior, realmente a formação já andava mais rápido, como tem esse período de parado, seca, todos os processos, ela para também. Quando chove, normalmente, vai demorar mais ou menos uns 2, 3 dias, ou até mesmo umas 2, 3 semanas que a água realmente acabar soltando, e chegar até o início, a ponta mesmo, porque até encontrar todo esse processo lá do teto, que é bem longa, as camadas, e entrar essa parte da água e fazer essa parte da filtração, demora bastante, mas eu achei que é muito contigo. e ir mais próximo realmente da realidade da cidade de início, então por isso que forma mais rápida a transmitir o que é esse arco títico. Os dois se encontrou, só faz ser a coluna. A idade da caverna tem 60 milhões de anos, até a mais velha, que é o Lagosul, falta 5 a 8 milhões para fechar uma coluna bem no centro da caverna. Quem for visitar, quem visitou, conseguiu ver uma única coluna, bem no meinho mesmo. Olhando de cima, parece ser fechado, de baixo para cima, ainda falta esse pedacinho para fechar mesmo a caverna. Aqui ainda todo, ainda continua na sua idade atual, não se viu nenhum, não se viu nenhuma doceira que títico, nem se encontrar ainda para dar-se a idade da caverna. E aí gente, o que acontece? A gente resolveu fechar a maioria dos passeios sem o almoço, então a gente tinha algum tempinho bem curto para ir no centro de Bonito e comer, então a gente resolveu ir nesse restaurante chamado Joanita, que é um restaurante maravilhoso, que a gente adorou, é bem no centrinho ali de Bonito, a gente achou por acaso, e depois a gente viu que ele é até bem conhecido lá em Bonito, só que como a gente estava com tempo curto, eu não consegui filmar lá, então só tirei umas fotos e vou deixar aqui para vocês. e aí e aí e aí e aí e aí a gente está fazendo todos os passeios juntos, sabe? para ver atrás de mim. e aí boa tarde boa tarde é tudo bem? tudo preciso tomar o show de vocês? sim e aí 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 Vamos lá! Tchau, tchau.